Não tem como falar de joia, de pedras brasileiras, ouro, citrino e não citar a melhor fabricante de todos os tempos, Oliver Joias. Nessa semana nós vamos falar do citrino, que é uma pedra muito especial, né Maíra? É sim, Cris. Um dos maiores motivos é que a cor combina exatamente com o ouro, então é uma pedra que cai super bem com qualquer estilo. Falando em estilo, você pode comprar aqui um bracelete, brinco, anel, conjunto todo, porque vocês confeccionam, não é? Nós confeccionamos. Então você escolhe a peça e nós criamos pra você com a pedra natural que você desejar. Tá vendo? Isso é Oliver Joias. Se você ainda não conhece, dá um pulinho aqui na loja que eu tenho certeza que você vai se encantar. Fica onde, Maíra? Ruandorra, número 500. É isso. Aproveite. Oliver Joias. Provoca emoções.